Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. No final da tarde desta quarta-feira, 9 de maio, aconteceu o acidente na rotatória que fica no trevo da cidade de Monte Belo. Segundo o motorista do ônibus, ele seguia na BR-491, estaria entrando na cidade de Monte Belo para deixar passageiros quando ocorreu o atropelamento. Ainda segundo o motorista, a mulher atravessava a rotatória e teria se assustado com a aproximação do ônibus, tendo ele tentado parar o veículo, porém não teria conseguido e ocorreu o atropelamento. Adélia Rosa de Caldas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia militar esteve na rotatória até a chegada da polícia militar rodoviária. A polícia civil também realizou seus trabalhos para a liberação do corpo da vítima para a funerária. Os policiais realizaram o teste do bafômetro no condutor do ônibus e o resultado foi zero miligramas por litro de álcool no sangue.